A Ariane Cândido acompanha a informação sobre o médico suspeito de abusar de pacientes lá de Anápolis. Ele tinha solto por ordem judicial, ele voltou a ser preso por causa de um mandado de prisão preventiva expedida lá pela justiça de Abadiânia. Ariane, bom dia pra você. Bom dia, Oloares. Bom dia pra você de casa que está assistindo a gente. Oloares, isso porque foi instaurado um novo inquérito policial a respeito de investigar os crimes deste médico. Isso lá pela Polícia Civil de Abadiânia. Quatro vítimas procuraram a delegacia e falaram, disseram ali ao delegado que também foram vítimas. As denúncias muito parecidas às que já tinham sido colhidas ali na delegacia de Anápolis. Vamos conversar com o delegado que está à frente da investigação, que é o Vander Coelho. Delegado, explica pra gente em relação agora como que fica. Ele está preso, está sendo ouvido lá em Abadiânia? Isso, na verdade, só pra trazer uma explicação, eu sou delegado regional da Polícia Civil em Anápolis. Como hoje mais de uma unidade investiga esse profissional, tanto a delegacia da mulher em Anápolis como a delegacia de Abadiânia, a gente está aqui passando um pouco das informações sobre o caso e os colegas estão à disposição também pra trazer as especificidades. Foram identificados a partir da investigação em Anápolis essas vítimas em outros municípios. Em Abadiânia, o atendimento teria sido feito naquela cidade. Então, como o crime foi praticado ali, a investigação foi realizada pela delegacia de Abadiânia. Uma representação pela prisão preventiva foi protocolada naquele município e o judiciário local deferiu esse pedido de prisão. Hoje pela manhã, a doutora Isabela Joy, que é titular da DEAN, coordenou a ação pro cumprimento desse mandato de prisão. Ele foi preso em sua residência em Anápolis, posteriormente levado até Abadiânia, onde está sendo interrogado nesse momento. As quatro vítimas procuraram juntas a delegacia? Como é que foi? Não, de maneiras separadas. Após a prisão em Anápolis, aconteceu um movimento muito grande de vítimas procurando a Polícia Civil pra relatar os atos que esse médico praticava. Como você colocou anteriormente, os relatos são muito parecidos, todos eles falando sobre as questões que o médico dizia durante a consulta, palavras de baixo calão, todas com conotação sexual, que não era o que se esperava naquela consulta e também os toques que eram realizados. Isso foi relatado em Abadiânia, como essas pessoas procuraram, são atendimentos recentes, aconteceram de julho pra cá, entre julho, agosto e setembro desse ano. Imediatamente a Polícia Civil, ao ter notícia desse fato, instaurou o inquérito policial e representou pela prisão do médico. E como que ele foi preso? Ele estava onde? Estava em Anápolis mesmo? Sim, ele estava na residência dele. Como ele havia sido colocado em liberdade, mas era mantido sob monitoramento eletrônico, a partir da tornozeleira, já existia essa informação pra Polícia Civil, da localização do médico, não ofereceu qualquer tipo de resistência, colaborou com todos os atos da investigação e agora está sendo ouvido na presença do advogado dele. Agora, como que está essa questão do mandado que ele tinha em relação à investigação de Anápolis? Em Anápolis, ele foi colocado em liberdade na segunda-feira, o Ministério Público local recorreu dessa decisão, que o colocou em liberdade, e hoje a gente aguarda a análise do Tribunal de Justiça em relação a esse recurso. Havendo a possibilidade que ele volte a ser preso também pela comarca de Anápolis, aí existiriam dois mandados de prisão preventiva vigentes, um pela comarca de Abadiânia e outro pela comarca de Anápolis. A polícia acredita que com essa divulgação, mais vítimas até de Abadiânia possam aparecer? Sim, importantíssimo o papel da imprensa nesse momento. A investigação ganhou grande publicidade nacional. Existe essa pretensão da Polícia Civil de demonstrar que a investigação está sendo feita de forma séria, isenta, buscando trazer a proteção da sociedade. E com essa investigação tão firme que está sendo feita, com a prisão do profissional, inclusive, a nossa pretensão é que as vítimas se encorajem a procurar a delegacia. Então, caso alguma pessoa que esteja assistindo aqui foi vítima desse profissional, fique tranquila em relação a procurar a Polícia Civil. O caso está sendo mantido sob segredo de justiça, então nenhuma vítima é exposta. A nossa pretensão é realmente apurar todas essas condutas para que o médico seja responsabilizado pelos fatos que praticou. Oloares, alguma pergunta? Tenho sim. Ariane, essas vítimas que denunciaram o médico lá em Abadiânia, são as mesmas que tinham falado com a delegada em Anápolis? Essas vítimas que denunciaram lá em Abadiânia foram as mesmas que também procuraram em Anápolis? Inicialmente procuraram a delegacia da mulher em Anápolis e aí foram direcionadas, foram... É uma força-tarefa que está sendo criada pela Polícia Civil, já foi criada, inclusive. Então foram até a delegacia da mulher e posteriormente a delegacia de Abadiânia, onde foi colhido o depoimento delas permitindo aí a representação pela prisão preventiva. Oloares, lembrando que só em Anápolis foram 53 vítimas, mais essas quatro de Abadiânia. E agora a polícia, como até o próprio delegado que já disse, a polícia espera que mais vítimas possam aparecer com essa divulgação dessa nova prisão do médico. A delegada Isabela, que está conduzindo as investigações, chegou a dizer que algumas vítimas tinham desistido de prestar depoimento assim que o médico foi solto essa semana. O delegado acredita que com a prisão dele, a volta dele para a cadeia, essas pessoas que estavam com medo de retaliações, elas possam oficializar as denúncias? Oloares contou agora que muitas vítimas, que até a própria delegada Isabela disse, que muitas vítimas deixaram, ficaram com medo de ir até a delegacia com a soltura dele na segunda-feira desse médico. Será que agora, com a questão dele ter voltado para a prisão, isso possa, até a polícia mesmo pode tranquilizar as vítimas, que não precisa ter medo, que pode ser feito até ali com todo o sigilo, em relação à vítima? Com certeza. A nossa pretensão é essa, de que as vítimas, cientes de que ele retornou à prisão, por isso a eficiência da Polícia Civil em buscar essa representação rápida, fazer a interlocução junto ao Poder Judiciário, demonstrando a necessidade da prisão desse profissional, para que realmente as vítimas se sintam encorajadas a procurar a delegacia e denunciar os fatos que eram praticados. Existem relatos de pessoas que denunciam de maneira anônima, que foram vítimas dele, mas que não querem comparecer à delegacia, por esse receio de serem expostas. Então, a gente acredita que, com a prisão, elas vão procurar, sim, a delegacia e trazer isso à tona. Olá, Aris. Pois é, então está aí esse caso, daqui a pouco mais detalhes, nossas equipes acompanharam a prisão do médico, então, em Anápolis, na casa dele, foi levado para Abadiânia, onde a justiça decretou a prisão dele, lembrando o seguinte, como a Ariane disse, ele tinha sido preso, a justiça, na audiência de custódia, decidiu manter a prisão dele, depois ele conseguiu, no habeas corpus, foi colocado em liberdade. Agora, um novo pedido de prisão foi autorizado.